Cara, Hero 8 não toca mais de uma nota ao mesmo tempo, ele não consegue fazer um acorde, tá ligado? Se você tentar fazer um acorde com o Hero 8, vai ficar assim, vai ficar estranho, tá ligado? Não tem como, vai ficar sempre embolado, porque o grave, ele, quando você junta três linhas de grave ao mesmo tempo, ele embola, tá ligado? Porque, mano, o espectro do grave, se você for olhar no equalizador, é o menor que tem, ou seja, ele tem menos espaço. Não é que nem os médios e os agudos, que eles têm muito espaço. Enquanto os graves, eles têm ali um range, né, que eles chamam um espaço, né, de 200 Hz, entre 100 e 200 Hz ali. Os médios e agudos, eles têm dezenas de milhares de Hz, tá ligado? De espaço, só pra vocês terem noção. Se você colocar três graves ao mesmo tempo, é como se você estivesse tentando colocar três coisas muito grandes dentro de uma gaveta muito pequena, tá ligado? Então, tipo, não vai caber, vai ficar tudo embolado, tá ligado? Então, esse é o princípio. O grave, ele só vai ter uma nota no máximo, isso aqui é o número de nota que você pode colocar, tá ligado? E aí, além disso, eu gosto de ativar o mono. Aqui, o slide, eu deixo mais ou menos assim. E aí, se eu quiser, por exemplo, subir, ó, se eu quiser fazer o slide, eu consigo fazer... Aqui, eu tô acionando duas notas ao mesmo tempo, e ele tá indo de uma pra outra com uma determinada velocidade. Esse slide, você configura isso, tá ligado? É basicamente isso aí. Suave? Essa parte é muito importante que vocês configurem dessa forma. Aí, você vai evitar de ser o 8. Então, às vezes, você coloca um em cima do outro e não se dá conta, já evita esse erro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho